Maria Carolina Paz vai aparecer aqui na tela do Balanço a nossa repórter. Um dos presos mais famosos do país pode deixar a prisão. E essa decisão vai depender do resultado de um teste. Eu estou falando de quem? Gil Rougai. Ex-seminarista, condenado a 33 anos de prisão por matar com 9 tiros o pai e a madrasta. Isso aconteceu há 20 anos. Gil Rougai vai sair. Ele foi submetido ao teste psicológico e ele, o resultado desse teste, pode colocar ele nas ruas. É isso, Cacá? Explica pra gente essa história. E ele ainda é jovem, né? Simbubi, acho que ele deve ter o quê? Menos de 40 anos. Tem 41 anos, viu, Gotino? Uma boa tarde a vocês, a todos que nos acompanham no Balanço Geral. O resultado desse teste deve sair em 60 dias. Depois de relutar por 4 anos, Gil Rougai decidiu fazer esse teste, que foi um pedido da Justiça de São Paulo e do Ministério Público. Pra gente entender como é que funciona esse teste. São apresentadas imagens para a pessoa. E ela pode enxergar alguns borrões ou então imagens, figuras muito específicas. Isso pode revelar aspectos da personalidade e até características inconscientes, como agressividade e traumas. Apesar de ser um teste controverso, ele é amplamente utilizado no mundo e validado no Brasil pelo Conselho Federal de Psicologia. Na Justiça de São Paulo, é feito com presos que cometeram crimes hediondos, pedófilos e parricidas para avaliar se a pessoa está arrependida ou se cometeria crimes novamente. O teste foi aplicado por uma psicóloga dentro da Penitenciária 2 do Tremembé, no interior paulista. A principal expectativa em relação aos laudos desse exame é determinar se Gil Rougai fala a verdade ou mente quando afirma não ter disparado os tiros que mataram o pai e a madrasta dele. De acordo com a sentença condenatória, Gil teria desviado 25 mil da empresa do pai e, ao ser descoberto, decidiu matar o casal. Quando estava no regime fechado, Gil costumava falar para os amigos de cela que cumpria pena no lugar de uma outra pessoa. E aí, quando era questionado sobre quem seria essa pessoa, ele permanecia em silêncio. A sentença de Gil está programada para acabar em 2046. Gotino, a gente segue acompanhando essa história. Ou seja, ele foi condenado. Não é que a gente está achando que ele matou. Ele foi condenado. A polícia investigou. O Ministério Público apresentou ali a acusação. Ele foi condenado. E agora, todos esses famosos dos anos 2000 vão sair tudo agora da cadeia. Exatamente. A lei de execuções penais, ela permite essa progressão de regime, né, Gotino? O sujeito vai cumprindo uma parte da pena, de acordo com a porcentagem, ele vai tendo, sai do fechado, vai para o semiaberto, vai para o aberto. É uma tentativa de reintegrar a pessoa à sociedade, mas tem casos que realmente não dá para a gente conceber essa ideia, né? Eu sou a favor de reintegrar à sociedade aquele que pagou pelo crime. Ele não pagou, ele está devendo ainda, porque ele foi condenado há 30 e poucos anos. Só pagou 20, então está devendo. Então não conversa comigo, não vem com esse papo. Se pagou, cara, eu fui condenado há 30 anos, fiquei 30 anos, saia pela porta da frente, boa sorte aí. Você pagou, você está quítico com a justiça. Esses aí não, estão saindo tudo antes. O outro leu meia dúzia de livro lá, a gente não sabe nem se leu. Tinha que fazer uma chamada oral, né? Você leu o livro? Então eu vou fazer uma prova para você com 20 questões aqui. Errou uma, acabou. Está muito fácil, hein, gente? Pelo amor de Deus. O cara com 41 anos está na flor da idade. 41 anos o cara está voando. Vai ter vida normal. Por que você leva na flor da cidade? Então eu vou fazer uma pausa.